A Bíblia Mamei no peito Fui bem criança Já trabalhando Adolesci Tive direito A felicidade E como todos Também sofri Fiquei adulto Já estou maduro Fui muito amado E muito amei Se Deus quiser Eu vou Ficar bem velho A morte é certa Depois Depois não sei Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Abertura